Prisioneiros atos Rua Recin e a estabelecimento prisional Becora Nebeantes Ne, positivo Covid-19, recupera a ONU. Diritor, estabelecimento prisional Becora João Domingos, Bartateli e a prisão Becora, terça-feira, Nehateten, prisioneiro atos Rua Sanlo Recinvalu, inclui guarda prisional na em Sanlo Recinlima, Nebeantes Ne, infetado por Covid Sanlo Recincia, terça-feira, Simona, resultado livre onajusi coronavírus. João Domingos, loriguarda prisional, inclui prisioneiros roto, agradece para a entidade roto no esforço, onde salva o nadador atos Rua Recin, com o coronavírus. Clínica, centro de saúde Becora Ne, clínica, clínica de prisão Becora Ne, se não esforço toma, mas aqui, ralo serviço de Nema, que todos os mais, amem recuperado. Recuperado, bacira, e incluímos guardas prisioneis de Rua Nebeantes Ne, retém. Amem guardas prisioneis de Rua Sanlo Recin, 288, mais amem guardas prisioneis, amem 15 pessoas. Já foi o resultado do laboratório em Rua Tudu, prisioneiros serão bem infetados por Covid Sanlo Recincia, recuperada. Equipa voluntarismo, que se mamabolo, tem direito de desinfectar a redor de prisão Ne, inclui blocos e reestabelecimento prisional Ne. Além de reestabelecimento prisional Ne, simo equipamentos de proteção, que se acende a PNUT e Timor-Leste. Total prisioneiros e reestabelecimento prisional Becora, amutu atos lima hat nulo recinualu, composto-rus e prisão condenado, atos hat sanlo recincia, prisão preventiva, atos idarua nulo recincia. Almir Afonso Cidale do TEL RTTL